Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, tranquilidade e suavidade total. E respondendo a um comentário do vídeo do Mentos com Coca-Cola, é o seguinte, eu fiz o vídeo lá do Mentos com Coca-Cola, vou deixar o link aqui na descrição para vocês verem. Aí teve um maninho lá que colocou bem assim, é, você fez com Mentos de sabores, né, e colorido, e com uma lata de Coca-Cola, beleza. Antes de mais nada, quero mandar um salve aí para todo mundo do grupo Del Rey, a lenda aí, tranquilo? Um abraço para todos vocês aí, e é o seguinte, é o comentário do Matheus, Matheus, ele falou para mim fazer o vídeo do Mentos preto com Coca-Cola, pois, tá aqui ó, Mentos preto e Coca-Cola 600, tranquilo? Aqui ó, vou fazer para você aí que você pediu. Então vamos lá, tá aqui ó, lacrado, Mentos, ó, lacradinho. E antes de mais nada galera, quero pedir para vocês uma coisa, se inscreve no canal e deixa o like, beleza? Tranquilo? Vamos lá que eu vou abrir aqui, eu vou fazer o seguinte, vou fazer o seguinte aqui, eu vou lá no vídeo, lá no outro vídeo, eu fiz é mastigando, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o ano inteiro e tomando a Coca, engolindo o ano inteiro com a Coca-Cola, beleza? Porque o trem é ardido, hein mãe? Então vamos lá, deixa eu abrir o refri aqui. Primeira, peraí. Vamos lá, vamos lá, deixa eu abrir o refri aqui, vamos lá, deixa eu abrir o refri aqui. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.